Os militares do 31º Batalhão e o grupo de ciclistas Pedal dos Heróis entregaram mais de 500 brinquedos, roupas e calçados para as crianças carentes da região do Parque Ateneu e bairros também vizinhos. Essas imagens aí são imagens tiradas lá do local, registro lá do local, que a gente mostra esse trabalho maravilhoso. Eu quero inclusive parabenizar todas as pessoas envolvidas aí nessas ações hoje. Muita gente me mandou mensagem, Fred está acontecendo aqui, acontecendo lá. A gente não tem como cobrir todo mundo, mas parabéns ao pessoal aí do batalhão e também os ciclistas envolvidos e claro, todos que hoje disponibilizaram um pouquinho de tempo aí para fazer a alegria dessas crianças. A gente percebe aí, ó, cara, é só um brinquedo, mas faz toda a diferença sim para essas crianças. Parabéns ao pessoal do batalhão, ao pessoal dos ciclistas e também todos os envolvidos. Parabéns de verdade e feliz dia das crianças, a todas as crianças que estão nos assistindo também aí, né? Papai do céu, abençoe vocês e que você adulto nunca deixe essa criança que tem dentro de você morrer. Uma criança que seja feliz e que entenda que a vida não é só trabalhar, não é só dinheiro, tem que rir e tem que se divertir também. Parabéns, ó, termino inclusive a minha participação, agradecendo aqui, parabenizando a todos. Que música é essa, Lê? Nossa, Lê, de onde é que você desenterrou isso, cara? De onde é que você desenterrou isso?